Fala gente bonita e feliz! Olha só! Praticamente novo, com apenas 5 mil quilômetros. Jeep Avenger, primeira edição, o ano é 2023. Um carro diferenciado para quem gosta de aventura, conforto e diversão do dia a dia. Para quem gosta de aventura, já começa aqui pelo observador. Olha só esse detalhe da Joaninha aqui indicando a aventura que esse carro pode te dar. É, esse Jeep é fantástico. Esqueceu nada, olha só esse detalhe tradicional da marca. Um elétrico com 156 cavalos de potência e autonomia de 400 quilômetros. É, dá pra ir longe minha gente! Um cockpit capaz de tirar o fôlego de qualquer amante automóvel. Bancos e volantes desportivos, controle multimídia, um sistema de som super, super bacana. Câmera de marcha atrás com sensores nos quatro pontos e essa câmera, minha gente, é perfeita! O Avenger é ideal para quem procura um SUV compacto e robusto. Simplesmente nomeado o carro do ano 2023, à venda aqui no grupo GTB Auto por apenas 37.990, com IVA dedutível. Vai perder essa oportunidade? Eu sou Patrícia Fallon, consultora de vendas aqui no grupo GTB Auto, a loja mais famosa de Portugal. Você não pode perder essa oportunidade. Beijo da Fallon! E aí 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 E aí